E aí família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô muito bem, graças a Deus. Se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal maravilhoso. Depois de um vídeo de reate, mano, assustador, nada melhor do que fazer uma coisa diferente que agrada a gente e que deixa você mais suave pra fazer vídeo, né, mano? Porque eu vou te contar, vídeo de terror, mano, não é comigo, tá? Então, por favor, velho, na moral, eu não quero mais fazer nenhum vídeo de reate, mano. Na moral, eu não quero mesmo. Isso me assusta. Só de pensar, eu já fico já assustado. Bom, manos, hoje é um vídeo diferente. É 30 erros bizarros que aconteceram nos filmes das Branquelas. Se você não assistiu o filme das Branquelas, meu amigo, que foi em 2004, pelo amor de Deus, velho. Na moral, você tem que ver, mano. É um puta filme louco. Mas tu vai gostar, tá ligado? Então, mano, eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. O link vai ficar aqui na descrição, mas espera. Vamos terminar de ver aqui comigo. Se você quiser assistir original, conhecer mais vídeos do canal do cara, vai estar aí embaixo. O canal é o Sessão Nerd. Então, vamos lá, mano. Foi postado há 30 dias e, velho, eu tô muito curioso pra descobrir quais são esses erros, né, mano? Vamos comer. Vou colocar meu fonezinho aqui agora pra gente poder assistir melhor, tá ligado? Esse vídeo e só vamos, mano. Tamo aqui no nosso atelo ali. Ah, que coisa linda, maravilhosa. Compartilha com dois miguxos aí, mano. Conto com você, hein. Compartilha o bagulho aí, velho. Vamos crescer esse canal. Bora. Tem coragem de dar uma força? Vamos, eu conto com você, hein. Vamos lá, mano. Então, vamos assistir. Bora. Só vamos. Eu fui. Certamente você já assistiu algumas vezes ao filme As Branquelas. Com certeza, filhão. E não é à toa, pois ele é sem dúvida um dos filmes de comédia mais memoráveis e engraçados. Mas mesmo assistindo tantas vezes, é possível que você tenha ficado tão entretido com as piadas que tenha deixado passar muitos erros. E alguns deles são bem absurdos. Outros mais sutis. Por isso hoje você vai conhecer 30 erros bizarros que eu posso encontrar em As Branquelas. Tudo bem, esse é um filme de comédia onde dois homens se passam por mulheres enganando todo mundo com fantasias escrotas. O que mais poderia estar de errado nisso? Não sei. Não sei. Não, eu vou gostar, velho. Deixa o like lá, hein, rapaziada. Certo. Certo. Verdade, velho. Dava pra ver, mano. Caraca. Após eles darem voz de prisão aos bandidos, há uma luta onde Marcos é jogado através do balcão. Reparem que permanecem algumas caixas de doces em cima do balcão. E atrás dele é uma prateleira com produtos. Mas quando o Marcos se levanta, os doces sumiram. E atrás agora está o mostruário de salgadinhos. Ele obviamente está em um local diferente de onde caiu. Após conseguirem meter os supostos criminosos... Olha, mano, eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Mas é que ali a câmera parecia que estava em um ângulo diferente. Tipo, estava nesse ângulo e cortou para esse, tá ligado? Vamos supor que está filmando da esquerda para a direita e ele cai. Os doces em cima da mesa realmente ele tinha razão. Mas eu acho que a câmera pegou um outro ângulo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui um pouquinho para a gente ver. Ó, tipo assim, ó. Vamos lá. Da esquerda para a direita, filmando as prateleiras do outro lado. E da direita para a esquerda. Ah, não, mas eu acho que ele tem razão. Verdade, nossa. Eu acho que ele tem razão, mano. Caraca, velho. Ele obviamente está em um local diferente de onde caiu. Após conseguirem meter os supostos criminosos, eles tiram seus pelos falsos do peito. Experimentam o sorvete, que pensavam se tratar de drogas. Falhou, velho. Caraca. Verdade, cara. Nossa, mano. Quando os verdadeiros traficantes chegam até a loja e recebem voz de prisão, a tampa do pote de sorvete que eles acabaram de experimentar está aberta. Mas basta um piscar de olhos que ela se fechou sozinha. E após o desastroso caso de sorveteiro, Marcos e Kevin ficam a cargo de pegar as irmãs Wilson no aeroporto e levá-las até Hampton. Como a cachorrinha das Wilson quer ir sentada na frente, Marcos é obrigado a ir no bagageiro. E nessa cena, uma das malas pula milagrosamente para baixo dos braços de Marcos. Sem contar que são as mesmas malas que estavam atrás, quando ele está todo esmagado no vidro. Mas isso fica difícil de provar, já que as garotas podem ter malas iguais. Mas da mala aparecer na mão misteriosamente, foi... E por isso não vou mais para Hamptons. Só que eu vou aparecer em Hamptons com a minha cara deformada! Marcos e Kevin decidem tomar o lugar das garotas. Ao chegarem no Hotel Hampton, os seios de Kevin tem um tamanho normal. Mas quando ele derruba as coisas do balcão do hotel, seus seios são enormes. Para justificar o fato de ele ter derrubado as coisas. Agora preste atenção nas coisas que Kevin derrubou no balcão. Primeiro elas se organizam sozinhas. E aparece um pote de acrílico bem aqui. Depois quando muda de câmera, os lápis desaparecem. E agora temos umas caixinhas no lugar. E isso fica mudando entre os takes. Até que os lápis se multiplicam quando ele vai assinar o papel. Marcos possui intolerância à lactose. E após comer um mosquito de queijo, ele sente que precisa ir ao banheiro. Sério, que massa, velho. Amigas, eu tenho que dar uma chegadinha no banheiro. Ai, eu trabalho também. Não, 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 você me cuidar muito bem. Nessa cena, sua calcinha vai e volta de perto dos sonoseus até as coxas, entre as cenas. Caraca. Verdade, mano. E quando ouvimos a música pela primeira vez no carro, as garotas fazem uma contagem para começar a cantar. 6, 7, 8. Reparem nessas árvores ao fundo. Elas somem do nada. É tão mágico que até o carro atrás some. Veja de novo. Depois o carro e as árvores voltam. E a mesma coisa acontece quando toca o rap. As garotas voam um lilão anual dos Vanderguels. E para isso precisam ir às compras. Compras! Já na loja, após a vendedora, ajudaram o Marcos a colocar a roupa enquanto ele fala com sua esposa. Ah, você nunca... Mano, é um bagulho que é tão na cara que... Nunca parei para reparar isso, tá ligado? Tipo, você só assiste. Por isso que você está entretido no bagulho, tá ligado? Você nem percebe, mano. Mas ao olhar das outras pessoas que param para prestar atenção... Nossa, é muito massa, velho. Vai passar esse cabeção pelo buraquinho. Deixa eu ajudar você. Eu seguro enquanto você empurra. Marcos se encosta na parede. Note que seus cabelos estão soltos para fora da blusa. Mas de repente já está completamente preso dentro da blusa. Que mágica! Na saída da loja, um ladrão rouba a bolsa de Kevin. Que começa a sua perseguição vestindo um salto preto. Mas é claro que para conseguir alcançar o ladrão, ele fica descalço. Mas depois ele já está de tênis de corrida. E volta a estar descalço quando pega o ladrão. Mentira! Durante a perseguição, Kevin grita... Verdade, velho! Mas a boca dele não se move. Eu verifiquei a versão com áudio original. Ficando bem claro que o diálogo foi adicionado depois. Nossa, velho! Que chita! E na cena em que Kevin briga com os strippers, ao fundo há uma mesa com um prato azul, um telefone e um abajur. Mas quando eles jogam um stripper na mesa, o abajur não está mais lá. Além do que, repare que a mesa foi quebrada e está completamente no chão. Mas no fim da luta, ela está parcialmente de pé. Daí ainda nessa cena, Kevin começa a luta calçando pantufas douradas. Mas termina com pantufas azuis. O quê? No outro dia, as garotas vão à praia. E vemos Marcos deitado numa toalha, tomando sol com elas. Repare que há uma revista bem ao lado de sua cabeça, além de uma taça aqui na areia. Mas basta um cortar de câmera para a taça aparecer em cima da toalha. E a revista ser substituída por uma toalha azul. Além disso, a toalha que estava embaixo da cabeça da garota, ao lado dele, também mudou de posição. Para conseguir um encontro com a repórter, Kevin finge ser uma trela. Vê esse bagulho assim, até a revista ali do lado. Vê esse carecão aí. Ele é o meu treinador. Você botou seu treinador na sua parede? Ah, pois é. E quando Kevin e Denise entram na casa de Latrell, ela está com o Charlie nos dois ombros. Mas quando as luzes acendem, ele não está mais no mesmo local. Deixando claro que houve um corte na cena, entre a luz apagada e a luz acesa. Além do Charlie ficar alternando no resto da cena entre não cobrir os ombros e cobrir. Durante o encontro, Kevin descobre da pior maneira que Latrell possui um cachorro. Ah, você tem cachorro? Mano, que brabo, velho. Bom, então... De quem ele é? Não, beleza. Essa parte eu reparei muito bem claro. Você que não assistiu, você vai notar. Ó, se liga, ó. É claro que eu não esperava que o cachorro mordesse o ator de verdade. Mas fica muito clara a presença de estofamento embaixo da calça. Parecendo até mesmo uma daquelas cenas do Cacete Planeta. Não, essa parte dá para reparar bem, tá ligado? Enquanto Kevin se encontra com Denise, o verdadeiro Latrell está no encontro com o Marcos. E durante o jantar é possível ver o garçom retirando a taça de vinho na frente de Latrell. O que no próximo corte de câmera está inexplicavelmente na mesa. Verdade, ele até dá um gole nela depois. O Marcos e Kevin são desfassados de irmãs Wilson sem que ninguém do departamento saiba disso. E na cena em que um dos agentes está cheirando a calcinha de uma das irmãs. O que você está fazendo? Cheirando calcinha de mulher, seu otário. É, porque... Que soltado. São homens, não é? Mas repare que as máscaras mostradas já vêm com o lábio preso nelas. Mas se as máscaras possuem lábios, por que Marcos está de batom no final do filme? Quer saber de uma coisa? Chega desse papo. Ah, é porque ele gosta, né? Pouco tempo depois o pessoal todo está em uma frente e o Latrell coloca uma droga na bebida de Marcos. É verdade. É verdade. Ah, mentira. Caraca, velho. E ajudada por Marcos e Kevin. Reparem nas mulheres ao fundo. Elas mudam de posição repentinamente entre os takes e depois desaparecem totalmente. Após a esposa de Marcos descobrir o paradeiro dele, ela vai até o Hotel Hampton atrás de seu marido. E é excepcionada por Marcos de batom. Está de batom? Verdade. Aí entra o bagulho da máscara que ele falou. Vemos que ele não estava de batom antes de atender a porta. E não faz sentido ele passar batom antes de abrir a porta para sua esposa. Opa! Mano, que bagulho louco. Porém, basta a câmera se afastar que ele subitamente está com a mão com o cigarro para baixo. Durante o desfile, as Vandergelds armam para as falsas irmãs Wilson. Porém, as coisas não saem como esperado. E o balde de tinta vermelha acaba caindo sobre elas mesmas. Nessa cena, os baldes estão virando enquanto elas olham para cima berrando. Mas quando a tinta cai, as garotas já estão olhando para frente em silêncio. Mas isso é um absurdo! A tinta vermelha suja todo o palco, mas sobe totalmente após o dragão entrar na passarela. E reaparece no final do filme, quando o chefe dá seu discurso. Veja que ao caminhar, o chefe deixa pegadas na tinta. Mas já deveriam ter pegadas, visto que o dragão pisoteou todo o palco antes disso. Durante a confusão do desfile, Kevin dá um soco num cara, jogando ele por cima de uma torre de taças. Que ao caírem, faz o som de vidro ou cristal se quebrando. Mas essas são nitidamente taças feitas de outro material, que eu suponho que seja plástico. É verdade, olha a cara. Então não deveriam fazer o som de vidro. Quando Marcos e Kevin revelam suas identidades ao público, a cor dos olhos de Marcos muda de azul para castanho. Mas ele simplesmente tirou sua máscara, sem qualquer indício de que ele removeu sua lente de contato. É difícil perceber este erro, pois ele acontece durante uma das melhores piadas do filme. A não ser que a lente de contato esteja com a máscara. Na moral, mano, curte pra caraca, velho. Gostei, mano. Valeu, mano. Gostei pra caraca. Olha, ele tem mais vídeos aqui, ó. 25 erros bizarros do Guerra Mundial Z, que é muito show este filme. E tem também o do Homem-Aranha, de 2002. Também é muito show. São dois filmes topzera aí, mano. Depois comenta aí se você quer que eu traga algum destes, mano. Então, família, eu vou ficando por aqui. Eu não quero deixar este vídeo muito grande. Me fala aí. Se você já assistiu este filme, você já reparou alguma coisa desse que ele passou? Eu, sinceramente, mano, eu não passou nem, né? Só o final do Cachorro, sim, que eu cheguei a falar. Eu até falei com a Amanda, porque a gente assistiu estes dias na Netflix. E aí eu falei, mano, nossa, o Cachorro, sim, assim, assado. Aí, agora o resto, mano, nada, velho. Nossa, me surpreendeu, mano. Bom, é isso aí, né? Eu acho que aí que tá uma coisa que é legal de ver, mano. Eu curto, tá ligado? Eu curto. Espero que você também goste, mano. Tamo junto aí. Olha, família, compartilha com dois mingujinhos, velho. Tô ligado que você vai compartilhar com você, gente boa pra caralho. Coleza. Não vou falar palavrão, não. Vamos evitar. Tamo junto. Valeu, mano. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.